E foi preso na manhã desta quinta-feira, em Águas Claras, aqui no Distrito Federal, o empresário e influenciador digital Maciel Carvalho, que é amigo e empresário de Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Maciel Carvalho é investigado pelos crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo e o principal alvo da operação Falso Coach, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Nós temos um vídeo do delegado responsável pela operação Weasley Salomão. Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, um morador de Águas Claras e influenciador digital foi preso em flagrante por posse e comércio ilegal de armas de fogo. Ele teria utilizado de CPFs falsos para ocultar seus antecedentes criminais e conseguido a licença do CAC. Com isso, ele passou a ministrar cursos de tiros e armamentos e a anunciar pelas redes sociais a venda de armas e munições. Mais detalhes sobre os desdobramentos dessa investigação montados por níveis no site do Antagonista. Então já acompanhe o site, não esquece de seguir as nossas redes todas e também aqui no YouTube, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, análises, notícias, tudo em primeira mão para vocês. Já fica de olho. Tchau. Tchau.